O Cidade Alerta, Pernambuco, a nossa única, nossa verdadeira novela da vida real. Coisa boa ter você ao meu lado. É o início de mais uma semana que eu espero que seja maravilhosa, tanto pra mim quanto pra todos vocês que se ligam aqui no Cidade Alerta, é? Vem pra cá, Madson, no chicote. Olha, atenção, hein? Marinheiro e um ex-presidiário são presos com quase meio quilo de maconha dentro de um tênis. Segundo a polícia, eles iriam tentar levar a droga para dentro do presídio. Olha lá, esse aí é o tênis conha. Daqui a pouco eu vou mostrar, viu? E o chulé de maconha, eu nunca vi na minha vida não, mas... Hein, Irânio? Chulé de maconha, né? Deve ser a desgraça, não é não? Não é não? Daqui a pouco eu vou mostrar essas e outras reportagens aqui na tela do Cidade, então você já sabe, né? Fica comigo, eu prometo, eu volto rapidinho. Você já sabe, é bem, bola! De volta com o Cidade Alerta, Pernambuco, mais uma vez, meu boa noite. Todo especial a você, meu povo pernambucano. Você que está em qualquer região aqui pernambucana, você que assiste o Cidade Alerta, você que está em Caruaru, você que está em Gravatá, você que está no Agreste, no Sertão, Zona da Mata, muito obrigado pelo seu carinho, por sua audiência. Avisa aí, liga, ou então bate na porta da vizinha e diz, ó, André já está no ar, viu? Vamos embora, vamos juntos nessa. Atenção, vem pra cá. Um marinheiro e um ex-presidiário são presos com quase meio quilo de maconha. E um detalhe, ó, a droga estava dentro de um tênis. Como é que é, vai? É, e disse que o cara ia entrar no presídio com ela, mas ele estava entrando igual um pé de pato, Matos. Olha, Irânia, como é que ele estava entrando no presídio. Aí o cara desconfiou, disse, hein, menino, tem alguma coisa errada aí. Vem cá, chega aqui, vai. Chega aqui, me dá o tênis aí. É, aí o cara, ó, tirou o tênis, ó. Quando ele tirou que o camarada abriu, tá lá, as folhas. Tudo sequinha. Olha, ó, tudo prontinho pro consumo. Era só apertar e chuva, né? Deixa eu andar aqui igual um pé de pato também, pra ir chamar a Fábio Raposo, que ela está ao vivo aqui e vai trazer os detalhes. Mas, Fábio, boa noite pra você. Mas, rapaz, que ideia de giri que foi essa do cara botar maconha dentro do tênis? Vai lá, você está ao vivo. Boa noite pra você, Fábio. Oi, André, boa noite pra você. Boa noite a todos que nos assistem. Já pensou só aí dentro do tênis, André? Tinha cerca de 250 gramas de maconha, viu? Muita ousadia, né? Quando eu vi essa imagem, a gente chega, fica sem acreditar na criatividade, né? E aí o tênis praticamente todo forrado aí, o solado, por maconha. Tinha aproximadamente 250 gramas. E dentro da casa, no bairro da Tabajara, em Olinda, mais 250 gramas, totalizando aí cerca de meio quilo da droga encontrada por policiais do 1º Batalhão da Polícia Militar. A polícia recebeu uma denúncia, André, de que havia essa movimentação de droga ali naquela localidade e o mais grave é que a droga seria levada para um presídio. E aí os policiais do 1º Batalhão fizeram aquela ronda, encontraram uma pessoa suspeita e aí rapidamente já identificaram a casa. E aí na casa encontraram primeiramente a droga, já estava em cima da mesa. E numa busca maior, porque imaginavam que tinha mais droga, que tinha alguma coisa ali escondida, só não imaginavam que seria num tênis, né? Mas a polícia ali, né? Muito... Olha, tem os olhos onde a gente não tem, olhou um tênis, procurou e dentro do tênis, né? Ali, aí como você vê nas imagens, quase 250 gramas de maconha. A gente vai conversar com o Major André, comandante do 1º Batalhão. O Major, é até inusitado, né? A gente vê ali a criatividade do criminoso. Dessa vez a droga dentro de um tênis. E eu queria que o senhor narrasse a cena que estava ali naquela casa, quando os policiais chegaram, né? O que é que eles encontraram nessa abordagem. E até ter esse olhar, essa busca para olhar um tênis e desconfiar que ali pode ter mais droga. Boa noite. Boa noite. A Polícia Militar de Pernambuco, através do 1º Batalhão, vem sempre intensificando. As operações e as ações na área de Olinda, com o objetivo exatamente de inibir a prática criminosa, e em casos como esse, né? Reprimir a atitude de criminosos que estejam atuando na área. Nesse dia, uma equipe de policiais lá do 1º Batalhão, estavam realizando rondas de rotina na nossa área, quando receberam informação de populares que no bairro da Tabajara, haveria uma casa que funcionaria, digamos assim, como uma espécie central do crime. Essa foi a informação que chegou, então, para a equipe de policiais militares. A equipe foi deslocada, houve a necessidade de deslocar, inclusive, outras equipes policiais. Ao chegarem ao local, um rapaz, ao ver o policiamento, correu das nossas equipes, mas aí ele foi alcançado, quando estava entrando em uma casa. Foram, então, iniciadas as diligências ali naquela localidade, e então foi encontrado inicialmente alguns pedaços de maconha. A maconha estava prensada, estava em cima de uma mesa. Os policiais, com aquele feeling, com aquela persistência policial, continuaram a fazer as diligências ali dentro daquela localidade, e aí foi quando se depararam com algo totalmente inusitado. Eles encontraram maconha que estava dentro de um tênis, estava dentro do solado, cerca de 250 gramas de maconha. Foi encontrado também, nesse caso, mais uma balança de precisão. Foi localizado também um celular iPhone. E veja bem, a audácia, a criatividade, que nós podemos chamar uma criatividade para o mal, na medida que esse tênis, ele seria, de acordo com aquilo que foi relatado, levado para uma unidade prisional, onde provavelmente essa droga daria entrada em um presídio no final de semana. Mas aí foram detidas duas pessoas. Uma delas, inclusive, já tinha uma passagem anterior por crime. O outro foi ouvido na condição de testemunha. É mais uma ação, exatamente, dos policiais do primeiro batalhão, que logrou êxito na captura dessas duas pessoas. Um deles, inclusive, integrante da Marinha, não é, Majô? As informações que foram coletadas no momento da ocorrência é que a pessoa que foi conduzida para a delegacia é integrante da Marinha do Brasil. Foi levado na condição de testemunha. O outro rapaz, que já tem, inclusive, antecedentes na condição de menor, ele, inclusive, foi apreendido ano passado por um roubo majorado de um veículo. Os dois foram conduzidos para a delegacia. O que chama, de fato, a atenção é essa criatividade. É a estratégia, muitas vezes, que, em especial, as organizações criminosas vinculadas à atividade específica do tráfico de drogas, a cada momento tentam ludibriar, tentam enganar a polícia militar. Mas é importante dizer que uma ação como essa, dos policiais militares do primeiro batalhão, mostram exatamente que o treinamento, que a persistência dos policiais exatamente na hora que se deparam com o crime é importante porque a sociedade sabe que pode contar, sim, com uma polícia atuante, com uma polícia que vai atuar de maneira proativa exatamente para inibir a prática criminosa, principalmente. Eu me casei com a sua filha. Agora eu vou voltar para Israel. Assumiu a droga? Aquele rapaz que assumiu, então, a droga, ele disse que residia ali naquela localidade, ele assumiu, então, aquela droga. Há uma suspeita também que a outra parte da droga, porque havia um outro pedaço da droga que estava prensada, tudo faz crer que essa droga foi fracionada para que fosse camuflada dentro do tênis, mas é isso que demonstra uma atitude que há, de fato, o planejamento por parte dessas organizações. Todos os dias nós nos deparamos com situações semelhantes a essa, seja em relação à droga, seja em relação a outros crimes, onde há um planejamento anterior por parte dessas pessoas que pertencem a essas organizações. Mas é importante a gente dizer que essa informação surgiu exatamente de populares que passaram para a polícia. É importante dizer que a população pode ajudar a polícia na hora que faz a denúncia, dizendo onde há um ponto de droga, onde está ocorrendo assalto, e com certeza, sejam a equipe do primeiro batalhão, sejam de unidades da Biresp, que são as unidades especializadas da Polícia Militar, vão estar atuando no município de Olinda, exatamente com a finalidade de trazer a paz social. Major, você disse, e até para que as pessoas entendam, viu, André, a gente citou que existiam, são duas pessoas, foram duas pessoas detidas, uma delas liberada na delegacia, foi levada na condição de testemunha, mas essa que foi levada na condição de testemunha, que o Major explicou, é justamente o que é marinheiro, integrante da Marinha do Brasil, e por que ele foi levado na condição de testemunha? Porque lá na presença dos policiais, o outro, o que no ano passado, ainda quando o menor de idade foi apreendido por roubo, ele disse, não, essa droga aqui é toda minha. Mas quando a polícia chegou, Major, eu queria que o senhor explicasse, foi esse o da Marinha o primeiro a ser localizado pela polícia? Foi ele o que ainda tentou correr, ou foi ele que estava dentro da casa? Ele estava na área externa dessa residência, ao ver os policiais, ele tentou escapar, não logrou êxito, os policiais naquele primeiro momento conseguiram deter ele, fizeram a entrada ali naquela residência, até porque já havia a suspeita de que havia o cometimento do crime, é um crime que a gente chama de uma ação continuada, que é o crime de tráfico de drogas, e isso legitimou exatamente a ação, no caso de fazer as buscas naquela casa, a casa, por sinal, ela, logo na entrada, ela já tinha um forte odor da maconha, os policiais, então, prosseguiram ali naquelas buscas, e aí, total surpresa, encontrar dentro de um tênis, né, mostra essa total criatividade para o mal, né, por parte desses criminosos, mas aí foram detidos, conduzidos, dentro daquilo que é a previsão legal, conduzidos para a delegacia, as investigações, evidentemente, por parte da Polícia Judiciária, elas vão, é, serem aprofundadas, para que seja confirmado e individualizado a questão da conduta de cada uma dessas pessoas. O que a gente sabe, né, Major, é que um cidadão, quando ele vê a polícia, ele não precisa correr, né, se ele não tem nada errado contra ele, ele não precisa correr, quando avisa a polícia, mas sim, André, a gente está aqui para julgar ninguém, o outro assumiu a droga, foi ele quem foi dedido, foi ele quem foi autuado e flagrante. Uma dúvida, o tênis, Major, quando foi encontrado, ele estava costurado em condições de uso, porque a gente já vê na imagem, logicamente, a polícia precisou, ou estava aberto, ou a polícia precisou abrir, mas o que a gente tem na imagem já é mostrando toda a droga ali naquela área isolada. Mas aí ficou a dúvida, ele estava em condições de uso, ou seja, alguém ia colocar no pé e sairia andando com aquele tênis para entrar em uma unidade prisional, ou estava aberto e seria levado numa caixa, não sei, qual era a situação do tênis ao ser localizado? O tênis, ele já estava em condições de uso, o que demonstra, né, a verdadeira possibilidade de não ter sido a primeira vez que aconteceu esse tipo de situação, ou seja, já havia, digamos assim, a preparação anterior, né, demonstra um certo grau de sofisticação, de criatividade, na medida que o tênis já estava preparado para ser conduzido para o presídio. A informação do rapaz que foi detido é que ele entregaria, no dia seguinte, para uma mulher que estaria no bairro de Rio Doce, também em Olinda, e que ela levaria para o presídio. Essa foi a informação que foi trazida pelo rapaz que foi detido ali, o que, como eu falei, demonstra que esse grupo, né, ele já estava, de fato, assim, preparado, já provavelmente teria agido em outras situações, não demonstra algo amador, indica exatamente que havia uma preparação anterior. Sendo assim, é uma importante prisão feita pelos policiais militares do primeiro batalhão, porque se eles estavam nessa prática criminosa anterior, achando que poderiam enganar, burlar a ação policial, mais uma vez eles se enganaram, se deram mal, e as nossas operações e ações que estão na área de Olinda, elas continuam sendo intensificadas. Hoje à noite, por exemplo, nós temos outras operações que estão nesse exato momento, seja na área de Orla, seja na área de comunidades, os demais bairros, a atuação policial, tanto os policiais do primeiro batalhão, como de equipes especializadas da Diresto, que estão nesse exato momento atuando nessas operações, sejam para prevenir a prática de crimes, seja para reprimir situações como essa, envolvendo trafo de drogas, homicídios. Uma coisa a gente pode dizer sim, o crime ele não vai compensar, e as ações policiais, elas vão estar sendo sempre intensificadas, não só na área do primeiro batalhão, mas onde a Polícia Militar de Pernambuco age em outros municípios. Isso que foi autuado, Major, que já tinha uma passagem anterior, foi apreendido quando era adolescente, ainda no ano passado. Tem mais informação desse... A época, né? A gente não pode nem chamar de crime, porque era um menor de idade, mas o que é que ele cometeu? A polícia tem alguma informação? A informação inicial que se demonstra através dos sistemas é que ele foi inicialmente apreendido, até porque ele estava na condição de menor o ano passado, e estava dentro de um veículo que era roubado e que ficou restado, digamos assim, ao longo do processo, que ele teria participação no roubo desse veículo. Ele, evidentemente, teve a medida legal que é prevista no Estatuto da Criança e Adolescente, mesmo porque na ocasião ele era um adolescente, não estava de maior, mas responde em uma das varas criminais aqui do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. E agora, evidentemente, com mais essa prática criminosa, evidentemente que há um outro olhar, mesmo porque demonstra, digamos assim, um histórico criminal anterior que demonstra exatamente participação reiterada em crimes. Evidentemente que com essa prisão configurada através do tráfico de drogas, a Justiça, evidentemente, fará o seu papel e a gente aguarda os desdobramentos judiciais. O importante dizer é que a Polícia Militar fez a sua parte, evidentemente que a Polícia Judiciária vai prosseguir nas suas investigações para individualizar e aprofundar tudo aquilo relacionado a essa prática de crime. O Major André, que nos acompanha no estúdio, ele tem uma pergunta. Vamos ouvir. Pois não, André? Ô, Fábio, é o Major André, rapaz, ele estava na ROCAM, aí ele gerou na alta lá na ROCAM. Diz que quando a ROCAM chegava ali nas bocas de fumo, disse que o traficante batia ali o joelhinho um no outro, ali era toque, 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 toque de medo. Aí ele sai da ROCAM, vai pro primeiro, continua do mesmo jeito ali, ó, a polícia dando um exemplo aqui e mostrando a sociedade que faz o serviço certo, o trabalho certo. Major, pergunta que eu faço pro senhor é, né, vocês já identificaram o preso que iria receber esse tênis conha? Queria saber, viu, Fábio? Certo, André, ele já ouviu a sua pergunta, Major? As investigações, elas evidentemente vão ser aprofundadas por parte da Polícia Judiciária, né, inicialmente já está, né, digamos assim, identificado uma pessoa que estaria recebendo essa droga, há ainda, né, isso vai ser aprofundado, mas há suspeita que essa droga seria também dividida, ou seja, a parte que restou da droga, ela seria levada para um presídio feminino, nós não sabemos qual seria a detenta que estaria recebendo essa droga. O importante é dizer que essa participação é configurada, inclusive, por uma quadrilha que tem atuação no município de Olinda, não só no município de Olinda, mas em outros bairros da região metropolitana, mas o importante é dizer a você que está nos assistindo agora na sua casa, é saber que os órgãos policiais, Polícia Militar, Polícia Civil e todos os demais órgãos que compõem o sistema de justiça criminal, eles estão de maneira integrada, agindo exatamente com o objetivo da gente minimizar e prender essas pessoas que estão ligadas à questão criminosa, seja na área de Olinda, seja em outros bairros. Com certeza, a gente vai comprovar que o crime, ele não vai compensar. Muito obrigada, viu, por sua disponibilidade aqui no Cidade Alerta Pernambuco. André, com você no estúdio. Eita, Fábio, eu vou botar uma errata aqui, ó. Erramos, quer dizer, eu errei, você não errou, não. Fui eu que errei. Eu disse que a maconha estava pronta para o consumo. Aí a galera aqui, choveu aqui para mim. Os especialistas dizendo aqui, André, a maconha não estava pronta para consumo. Abre ali. Ó, você tinha que tirar ainda aqueles talinhos, tinha que tirar as sementes, tinha que ajeitar a bicha para poder apertar e fazer o negócio certo, né? Mas não estava pronta ainda para o consumo, não, André. Então, caiu a errata. A droga não estava pronta para o consumo, mas de todo jeito iria ser fumada. Com tênis, sem tênis, com chulé, sem chulé, seja lá o que for, essa droga ia ser fumada. Agora, me surpreende muito, né? Porque eles iam entregar num presídio feminino, ó. É. Aí ia entrar com o pezinho de pato na Irânia. Chegava lá assim, o que foi isso? Eu estou com a unha encravada. Olha, era o tênis. Parabéns, a Polícia Militar. Parabéns. E daqui a pouco, ladrões invadem uma loja de construção durante a madrugada e furtam uma caixa d'água. Esse ano vai dar caixa na cabeça. Olha ali, ó. Tá vendo, Irânia? Olha ali. Rapaz. Uma caixa d'água. Eu já vi o caba levar a churrasqueira, eu já vi o cara levar um bocado. Vai lavar o cara. Uma caixa d'água. Meu Deus do céu. Nem tá faltando água pro cara levar essa caixa, né? Daqui a pouco eu vou mostrar os detalhes pra você, tá bom? Agora chega pra cá. Olha, gente, a maior economia está chegando aqui no Recife, hein, Olinda? E a data do nosso encontro já está marcada. Dia 19 de outubro, o Mix Mateus, um dos maiores varejistas, inaugura aí três novos cantos do nosso estado, do Nordeste, hein? Anota aí os endereços. Será uma loja no bairro de Areza, aqui no Recife, e mais duas lojas, lá em Olinda, na cidade vizinha, um é em Casa Caiada e a outra em Peixinhos. Você, comerciante, você dona de casa, vocês não podem perder essa festa, hein? A partir das oito horas da manhã, as portas irão, ó, se abrir pra você, oferecendo economia de verdade. Você vai contar com uma loja completa, com padaria, com produtos de fabricação própria, um hortifruti vindo direitinho dos melhores produtores pra você, pro seu negócio e também pra sua casa. além de um açougue, peixaria até um botequinho, boteco gelado, com bebidas, com os menores preços. Atenção, hein? É dia 19, o Mix Mateus Recife e Mix Mateus em Olinda. Somos um só coração. Rapaz, chega pra cá, os cabinha, os malfazeiros do inferno, não tem o que fazer. Aí sai, abre aqui pra mim, chega aqui, chega aqui, né? É de madrugada, Matos. De madrugada, veio o cara, andando na rua, o zumbi. Vem, Irânio, agora tu. Vou levar. Eu vou levar. É o que que tem ali? Uma caixa d'água, é minha. É? É minha. Meu Deus do céu. Imagina se essa caixa tivesse cheia, hein, Irânio? Será que ele ia ter coragem de botar na cabeça? Ia não. Opa, ali, ó. Invadiram a loja de construção, foi durante a madrugada, levaram a caixa d'água na cabeça. Sabe onde foi esse jabotão dos Guararapes? Aí, um pouco mais cedo, a gente pediu pra nossa repórter, Fábio Raposo, ir lá e ela é quem traz os detalhes agora. na tela do Cidade. Abre. Falo de dois meses, os criminosos entraram nesse armazém de construção três vezes. A mais recente foi na última sexta-feira. Aqui é fechado com essas grades. Elas são colocadas aqui na calçada, o armazém fica no bairro Muribeca dos Guararapes, aqui em Jabotão dos Guararapes. Essas grades são colocadas para fechar e foi justamente essas grades que esses criminosos pularam e tiveram acesso a essa área aqui da frente do armazém de construção. Nessa área ficam alguns itens, alguns produtos como cerâmica, carro de mão, algumas coisas que não são colocadas dentro depois que o armazém fecha. Elas já são colocadas aqui, mas o dono disse, André, que há 10 anos é assim, ele fecha com aquelas grades na calçada, o armazém de construção fecha a porta principal e aqui na frente, há exemplo, como em vários outros estabelecimentos desse ramo, ficam alguns produtos, inclusive caixa d'água também, assim há 10 anos. Mas aqui ficam soltos dois cachorros, um casal de Rottweiler, mas a fêmea, recentemente, ela teve filhotinho e para preservar, porque ela está amamentando, eles tiraram a fêmea. Ficou só um dos animais, o macho, que tem um temperamento mais calmo, é mais manso e ele atribui a isso essa ação dos criminosos. Acredita que eles já conheciam e por isso conseguiram entrar. Na primeira vez, eles levaram quatro caixas de cerâmica daquele tipo ali, levaram quatro caixas dela, atraíram o animal, conseguiram tirar a atenção dele, levaram as quatro caixas de cerâmica. Numa das outras vezes, os filhotinhos ainda estavam por aqui, eles conseguiram chamar e pela brecha da grade, André, levaram o filhote de Rottweiler, veja mesmo. E agora, na ação mais recente, da última sexta-feira, a gente vê aí nas imagens, eles levaram uma caixa d'água dessa e você observa aí que o criminoso, ele sai com a caixa d'água nas costas, sai carregando aqui no bairro, no Moribeca dos Guararapes e leva a caixa d'água. O Rony é o proprietário do armazém e já são três ações, né, Rony, recentes, em dois meses, três investidas criminosas aqui. Isso. Há uns dois meses atrás, eles atraíram o filhote de Rottweiler que nós tínhamos aqui, levaram, e há umas duas semanas, levaram as quatro caixas de cerâmica e agora, na última sexta-feira, eles entraram como a nossa cachorra, que é a mais brava, ela não estava, porque ela teve filhotes, aí eles conseguiram entrar, conseguiram distrair o outro cão e levaram. O impressionante é que eles saíram de madrugada com a caixa d'água na cabeça e com o policiamento praticamente zero e a gente ficou aqui no prejuízo, né, e com medo que isso venha a se repetir. Já são três vezes, dez anos a gente aqui, isso nunca tinha acontecido e em dois meses já a gente já passou por isso três vezes já e estamos no prejuízo. Era por volta de que horas essa ação da caixa d'água, Rony? Era uma hora da manhã, a gente puxou nas câmeras, a gente conseguiu a imagem das câmeras e uma hora da manhã, certinho, e eles saem e vão andando. Eu até pensei no começo que era algum carroceiro que eles tinham colocado na calça, mas não, eles saem e vão andando, aí eu vi até um comentário no Instagram de alguém dizendo ele passou aqui na minha casa com a caixa ainda na cabeça, ou seja, ele saiu, andou vários quilômetros ainda com a caixa na cabeça e não foi parado, não foi abordado de forma nenhuma. É algo a ser no mínimo abordado? Porque de uma hora da manhã não existe nenhum armazém aberto para que se compre e ninguém vai estar carregando isso no mínimo gera uma desconfiança de que foi um furto ou que foi um roubo. Com certeza, não há possibilidade nenhuma de a pessoa ter um lugar que compre uma caixa d'água de uma hora da manhã e que sai andando. Então, não tem condições nenhuma de olhar para aquela situação e não ver que tinha algo de errado. Você atribui ao mesmo grupo, parecem ser as mesmas pessoas que efetuaram os outros furtos? Eu acredito que sim, porque, como eu falei, a gente tem dois cães aqui, hoje são três, e um dos cães é mais manso e a cachorra é mais brava, então, provavelmente, ele já vem observando. Até por isso, a gente não vai mais cometer o erro de tirar essa cachorra que é mais brava, vai sempre manter ela aqui, porque enquanto ela está aqui, isso não acontece. Então, provavelmente, ele já vem observando, já vem estudando o local. Com certeza, eu acredito que sejam as mesmas pessoas. De madrugada aqui, a gente já ficou aqui até tarde da noite recebendo material e de madrugada aqui não passa uma viatura da polícia. Uma, uma sequer não passa. É a queixa do trabalhador, né, André, do empresário, do comerciante, que paga os impostos, que luta e quer também seus direitos. E aqui, o jeito, no reforço do policial, da segurança, já que já se tem alarme, já se tem câmera, já tem tudo que é necessário, ele vai colocar de volta a cadela, que é mais brava, que faz uma, pelo menos impõe mais aqui uma segurança, porque foram três ações criminosas em apenas dois meses. André, com imagens de René Batista, Fábio Raposo, para a Cidade Alerta, Pernambuco. O tio Chico, tio Chico, o cara primeiro levou cerâmica, depois levou a porta, voltou para buscar o forro da porta, agora a caixa d'água, esse cara está fazendo uma reforma na casa dele, está fazendo uma reforma na casa dele, caixa d'água, cerâmica, ele disse que vai buscar agora a lata de tinta para fazer a frente, e os vasos, ele precisa do vaso sanitário, agora eu vou te contar, meu amigo, que Rotevalezinho, que cabra safado foi esse bicho? Hein? Foi dimitido por justa causa o Rotevalezinho. É, o Rotevalezinho, olhando o cara com a caixa d'água, foi, o Rotevalezinho ficou pensando que ele fez o Pix, né, e levou a caixa d'água. Outra coisa, olha o detalhe, você aí, deixa essa imagem aqui, por favor, ô meu amigo, o Pocalombra, volta no ar, volta no ar, você, você, de sã consciência, quantas vezes você já tropeçou numa peste, numa corrente dessa, volta mais um pouquinho aí, isso, quantas vezes, olha pra que, olha ele, nem toca na corrente, meu amigo, olha pra que, ele dá o saltinho dele ali, a caixa d'água tá fazendo, ele levou com tampa e tudo, detalhe, viu, com tampa e tudo, o peste, meu amigo, eu vou te contar, e cada dia mais, eu me surpreendo com as coisas, eu já vi levar caixa d'água, aliás, churrasqueira, né, agora o cara ir lá, levar cerâmica, três, quatro caixas, se eu não me engano, ele falou, três caixas, de cerâmica, né, aí ele foi lá, acentou a cerâmica, top, top, aí o rejunte, e o rejunte, aí, faltou a argamassa e o rejunte, mas a argamassa, ele dá um jeito dele, né, mas cadê o rejunte, que não tinha, aí ele faz o que, ele volta lá, e pega o que, a porta, bate lá, bichinha, aí faltava o que, Irene, a janela, caixa d'água, meu amigo, olha, pé de pano, tem, tem uma musiquinha que você disse que tem aí pra ele, é pé de pano, coloque aí, por favor, vá, meu amigo, essa é a recente, você, inclusive o lançamento desse CD foi ontem, o DVD foi lançado ontem, nem uma lata d'água na cabeça, pé de pano, não é caixa d'água na cabeça, não, pelo amor de Deus, ô, Léo Cassio, como é que você autoriza um negócio desse, Léo Cassio? Hã, foi, foi, cheirou ali o negócio, tá lá, um chulé de maconha passou perto dele ali, e ele ficou muito doido, mas cada uma, agora coloque a música real aí de Caju e Castanha, vai, coloque, na moral. Pé de pano, você não tá reformando sua casa não, não é pé de pano, veja só, tô de olho aqui em você. E daqui a pouco, o ladrão vagalume. Uma lâmpada, ele invadiu um prédio aqui no Recife, furtou as escadas e também, sabe o que? Lâmpadas. Meu Deus do céu, olha, eu não sei não, cada dia mais me surpreende, plena segunda-feira, hein, Irânio? Em plena segunda-feira um negócio desse, olha lá, e ele foi brincar de vagalume, pé de pano, isso é um grilo, pé de pano, meu amigo, o que é que tá acontecendo com você? Isso aí é uma mosca, esse bicho tá, rapaz, depois da matéria do tênis lá, ele ficou meio piradão, né? Ei, vem pra cá agora, bora dar um recadinho aqui, essa é pra você, pernambucano raiz, você não pode perder tempo de jeito nenhum, venha lucrar com o melhor site de apostas esportivas do Brasil, se liga que a gente tem pra você, sabe o quê? As melhores vantagens pra você profetizar na Beto dos Brasileiros, saque mais rapidinho via Pix, suporte 24 horas, melhores cotações, jogos ao vivo com campeão interativo, 100% seguro e confiável, a sua chance de lucrar com as suas profecias tá aqui, então cadastre-se agora mesmo, www.beto-nacional.com, profetize na Beto dos Pernambucanos, a Beto dos Brasileiros. Pessoal, tudo comentando aqui no meu Instagram, sobre pé de pano, depois da matéria do tênis, ele começou a trocar as bolas, câmera registra momento em que, bandidos em um carro tomam de assalto, uma moto de um homem foi em Caruaru. A repórter Ana Rebeca Passos é quem traz os detalhes agora, na tela do Cidade, abre. Pois é, André, esse caso aconteceu logo cedinho, nas primeiras horas da manhã, dá pra perceber aí pelas imagens, que a vítima vai passando tranquilamente, pela rua, a primeira travessa Rodopiano Florencio, no bairro do Salgado, e aí, de repente, um carro preto já o aborda, impede a passagem dele, e automaticamente essa vítima já para a moto, já desce da motocicleta, joga essa moto no chão e vai pra calçada. E aí, um dos criminosos desce pelo lado do passageiro, em direção a essa vítima, anunciando o assalto, e pega o capacete dele pra fugir com a motocicleta dessa vítima. Nesse exato momento, o rapaz de blusa preta já sai correndo pela calçada pra se livrar dessa situação, de medo, de pânico, de ser assaltado em plena luz do dia. E aí, o bandido vai arrastando, levando essa moto para o meio da rua. Inclusive, ele não consegue ligar de imediato essa motocicleta, passa alguns minutos pra conseguir ligar o veículo, e então poder fugir junto com o carro preto. Dá pra perceber aí que são dois criminosos, o que estava dirigindo o carro, e o que conseguiu roubar a motocicleta. Bom, até o momento, a gente não tem informações da Polícia Civil se a polícia está investigando este caso aqui na cidade. Lembrando que foi na rua, na primeira travessa, rodopiando o Florencio no bairro do Salgado na semana passada, e fica aí o alerta, não é, da insegurança, principalmente no bairro do Salgado aqui na cidade. André, eu volto com você. Valeu, Aninha, muito obrigado a você. Vejam vocês ali, você, meu amigo, você, minha amiga aí de Caruaru, vocês que não perdem o Cidade Alerta, vocês também precisam fazer a parte de vocês, vocês precisam ajudar a polícia a ajudar vocês, tá? Você conhece esse vagabundo pelo andar? Olha aí, ó. Eita, rapaz, oferece um emprego a ele, vai lá, né? Vai lá, oferecer um emprego pra ele, ele não quer não. É, porque... Ô, jogador, tu sabe fazer o que da tua vida? Ele vai dizer, eu sou ladrão, rapaz, eu só sei roubar. Não me ofereça trabalho não, ali, ó, tá vendo? Lá vai a vítima correndo ali e ele levando o bem, né, do cidadão. Comprou? Não. Roubou? Sim. Então ajude a polícia a ajudar você, conhece esse vagabundo, liga aí pro 190, tá? Mas esses vagabundos aí, tanto do carro quanto da moto, que levou a moto, não vão escapar de Caju e Castanho não. Arrocha aí, vai, menino. E daqui a pouco a história do abominável ladrão Vagalume. Mas André, por que ele é Vagalume? É porque ele invadiu um prédio no Recife e furtou uma escada e também as lâmpadas. Aí, Irânio tava me perguntando, sim, mas o que é que tem a ver com o Vagalume? Irânio, use a cabeça. Daqui a pouco eu explico bem direitinho pra você, tá certo? Pé de pano, isso é um grilo. Me ajude, pelo amor de Deus, isso é um grilo. Você não vai nunca conseguir captar um som de um Vagalume. Bota de novo aí, vá. Já, já, vem pra cá. Olha, você aí que comprou um veículo, você comprou em 24, 48, 60 meses e até mais, na hora que foi comprar o carro, o vendedor bateu nas suas costas e disse, jogador, vai por mim, tá de boinha, tu vai pagar na limpezinha. É, você pegou o carneiro e somou tudinho. Aí disse, sim, homem, eu acho que eu entrei numa roubada. Eu vou pagar dois carros, mas eu só comprei um. Se acontecer, sabe por quê, gente? Porque o banco empurra em você uma coisinha chamada juros abusivos de igual a baixo. Você não sabe mais como morrar suas parcelas. Tá assim, se tremendo todinho. Vou sujar meu nome pela primeira vez no SPC e no Serasa, não é isso? Vai não. A consulta vai ajudar você a sair dessa roubada. Tá pagando juros abusivos, tá? Porque quer que você vai parar com isso hoje. Como, André? O que é que eu faço? É só ligar. Pega o seu celular, pega o seu telefone, faz uma ligação, 4062-8279. Ou então, se você preferir, manda um zap, 99722-4055. Você vai ajudar a sua consulta totalmente grátis e ainda vai conhecer casos reais iguaizinhos ao seu que já foram resolvidos. Olha aqui a telinha pra você, tá vendo, gente? A consulta é garantia de redução ou então o seu din-din vem de volta pra você. Você só não pode é ficar imaginando assim, rapaz, será que isso dá certo? Será que isso funciona mesmo? Tem gente que diz, André, aquele negócio lá funciona, não é aquele negócio não, gente. É uma empresa séria que já tá, ó, um tempão aí resolvendo a vida das pessoas. Então, liga, liga, porque muita gente já ligou e já reduziu a parcela do carro. Imagina a tua parcela cair de 800 pra 200 conto. Milagre? Não. É uma economia de 600 reais pra você e a garantia é que você não vai mais pagar juros abusivos. Não esquece do hospedeiro, não. chega lá, bate três vezes na porta e grita, juros abusivos! Nunca mais! Eita, rapaz, chega pra cá, um homem tenta vender, ele queria vender o apartamento dele. Aí o inquilino disse, ó, tô aí, é, é Lusa, tô aí. Aí, agora é o seguinte, homem, eu tô com uma carta de crédito, mas precisa de 12 conto, 12 mil reais pra eu liberar essa carta, ó, tu desenrola aí e quando eu receber a carta de crédito a gente desconta, aí o cidadão disse, beleza, meu patrão, tá feito o rolo agora, oxe, toma aqui o pix, dois pix pro caramba. Passou, ó, só que quando o cidadão foi lá, voltou lá no apartamento pra saber como é que tava o andamento da coisa, o canto tava mais limpo do mundo. Aí, o que foi que fizeram? Mandaram o nosso Rubem Marinho pra lá, né, o nosso Rubão, que vai trazer os detalhes agora na tela do Cidade. E abre a tela pro Rubão aí, vai. Oi, André, e você que acompanha o Cidade Alerta Pernambuco. Esse caso, ele chamou bastante a atenção pelo sangue frio que o suspeito teve de enganar o seu Sérgio Carvalho, que é empresário, dono do imóvel, durante bastante tempo. Esse imóvel aqui foi comprado pelo seu Sérgio há pelo menos um ano. Ele não mora neste apartamento e colocou justamente pra alugar. Foi quando esse suspeito apareceu. Sem levantar muitas suspeitas, alugou, fez os pagamentos durante alguns meses, tudo certo, desse imóvel. Você pode ver aí que tem dois quartos, tem o banheiro, tem a cozinha. Só que, depois, ele se mostrou interessado em comprar este apartamento. Foi aí que começou toda essa história. apareceu uma carta de crédito, depois ele disse que estava precisando de um valor pra que essa carta de crédito fosse liberada e foi aí que esse criminoso acabou aplicando o golpe no seu Sérgio de pelo menos 12 mil reais. Esse homem não levantou nenhuma suspeita, inclusive o senhor agiu de boa fé tentando ajudá-lo, né? É lógico. No primeiro momento, o primeiro contato com ele, quando ele viveu no apartamento, ele trouxe a mulher, uma criança e outra jovem. E me mostrou muita segurança porque ele, de imediato, ele fechou o negócio, fez logo o pix da fiança, não questionou. E, em dois dias que eu preparei o contrato, ele trouxe o contrato reconhecido, trouxe um contra-cheque e um comprovante de residência. Nenhum momento. Vinha pagando os aluguéis, a energia, tudo conforme o combinado. meados de setembro, ele chegou com uma proposta de comprar. Aí, eu fiz até um valor para ele menor, até porque eu gostei da pessoa dele e eu vi que eu queria, de alguma forma, ajudar ele a realizar o sonho dele. Aí, ele disse que tinha uma carta de crédito, que era do filho, que era a pessoa que, ele dizia que era filho dele, que fazia os depósitos do Pix, para mim, das contas, que na verdade não é, na verdade, o nome dele é o Diego Souza Silva, ele não é o Levite Teixeira Pereira, não existe essa pessoa. Aí, ele disse que ia vender o carro, ia fazer o valor de 25 mil, mas 5 mil é prendido em empréstimo consignado à mãe, ia me precisar de 10 mil. E eu disse, relutei que não teria esse valor. E ele me ajuda, Sérgio, por favor, é o sonho da minha família, da minha mulher e tal. Eu sei que a gente vai, quando sair esse valor que vai ser depositado na sua conta, o crédito de 220, você tira esse valor que você me prestou, mas o valor do apartamento que você dá vendido e ainda lhe paga o juro do cartão. Eu até aí, tudo bem. Depois que eu fiz isso, ele sumiu, começou a ganhar tempo. Foi quando eu percebi que ele estava mentindo, porque ele mandou um áudio chorando no desespero que o pai dele morreu. Que o pai dele morreu, não sei o quê. Aí ele começou a mentir, ele disse que o pai dele morreu com infarto, tinha 56 anos, eu fiquei, ele tem 40, o filho tem 27, como é isso? Aí quando a gente foi verificar, realmente, ele não trabalhava nessa escola, onde ele botou o contra-cheque, eu fui ver nos órgãos do Detran, ele não tinha essa habilitação, porque essa habilitação, esse CPF, ninguém é habilitado no país com essa numeração, e aí foi dando a remanobra dele. Ele conseguiu reconhecer firma no cartório de Camaragibe, aí depois eu indaguei ele, quando é que vai ser isso? Não, vai ser dia 12, ele disse 12, 12 é feriado, aí depois, não, desculpa, dia 15, os 15 caem no domingo, não, você acha que eu tomei a perrada? Na segunda-feira, meu filho, a gente vai resolver isso. De lá pra cá, ele sumiu, ele só deu, voltou a conversar comigo, ele só fazia visualizar quando eu postei, que eu tinha feito o BO, um inquérito policial, e tinha toda a documentação até da receita dele. Essa questão que o Sr. Sérgio falou, da habilitação, desse documento em que esse rapaz ele reconheceu firma, está tudo aqui na mão do Sr. Sérgio, tem essa habilitação no nome de uma outra pessoa totalmente diferente, e fica aí também o questionamento de como ele conseguiu reconhecer firma num cartório com nome falso. Tem inclusive aqui, toda a documentação, tem esse selo aqui de confirmação do cartório de Camaragibe no dia e todas as informações quando ele reconheceu essa firma. Agora, além desse golpe que ele deu, nessa conversa, ele, inclusive, ameaçou o Sr., né? Ameaçou. Ele disse, se eu não parasse, ele sabia onde me encontrar. Aí eu vou correr pra fazer uma protetiva, porque eu não acredito nesse ser humano. não sei de quem se trata. Ele já registrou um boletim de ocorrência na delegacia de Paulista, a Polícia Civil já está investigando o caso. Com imagens de Felipe Ferreira, Rubens Marinho para o Cidade Alerta, Pernambuco. O cara aplica o golpe, o cara tira a onda, o cara pede dinheiro emprestado e ainda ameaça a vítima. Ó, é o seguinte, se tu me dedurar, eu sei onde tu mora. Não, jogador, deixa eu dizer um negócio pra tu. o vagabundo da história. É o cara que aplicou o golpe, não é a vítima, não. O vagabundo da história. Foi você que pediu o dinheiro emprestado ao dono pra levar, pra comprar o apartamento dele. Não comprou, ainda levou as coisas que estavam por lá. Você sim, é o vagabundo, tá? E daqui a pouco, o ladrão, vagalume. É, é o ladrão grilo, vagalume, sei lá o que peça, esse miserável é. Ele invadiu um prédio aqui no Recife, aí furtou escada e também lâmpadas, ó. Agora, por que que ele é o vagalume? Tá rindo aqui, tio Chico? É, sim, daqui a pouco eu vou. Já, já, eu vou explicar por que ele é o vagalume. Quer dizer, não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar, viu? Olha, vem pra cá, você, você aí quer conhecer o Brasil, quer? Então vai de Guanabara. São mais de dois, dois mil destinos pra você escolher. Viaje pra Salvador a partir de 99 reais no serviço leito expresso. Agora com duas opções diárias, hein? A Guanabara também te leva pra conhecer Brasília, Goiânia, Mossoró, Marabá, Imperatriz e outras localidades na loja ou no site e no aplicativo, hein? Nunca foi tão fácil viajar, gente. Então vai na melhor, vai de Guanabara. Rapaz, um ladrão invadiu uma casa no bairro da Boa Vista, no centro do Recife. O miserável levou uma churrasqueira, furadeira e ainda derrubou um ar-condicionado. Olha ele ali, ó. Não, cadê? Mostra essa imagem de novo. Volta aí, por favor. Volta. Do comecinho. Ele pulou, deitou, olhou pra um lado, olhou pro outro. Olha lá, olha lá. Ele parece o quê? Missão Impossível 2. Olha lá. Como é que é, rapaz? Isso foi a poucos metros do batalhão de rádio-patrulha. Que, claro, não tem uma bola de cristal, não vai adivinhar que o caboclo vai entrar ali igual a Missão Impossível pra roubar as coisas. Olha lá a churrasqueira. Rapaz, será que é o mesmo cara que levou a churrasqueira de Seu Cid e Beltrão, lá de São Paulo? Será? Mas não sei. Ali na Boa Vista, já de São Paulo. Seu Cid, vê aí se essa churrasqueira é igual a sua, viu? Olha lá, ó. Repórter Jetson Pontes é quem conta os detalhes na tela do Cidade Abril. André, tudo aconteceu nesta casa que fica na rua Dom Bosco, no bairro da Boa Vista, no centro do Recife. Observe essa imagem de uma câmera de segurança. O suspeito desce do telhado da casa vizinha. Ele desce e observa o que é que pode ser levado. Chama a atenção também que ele começa a engatinhar, justamente para não atrair a atenção, nem fazer nenhum tipo de barulho, já que é madrugada. Em seguida, ele se levanta, vai para cima de um telhado e consegue pegar uma churrasqueira que estava posicionada em cima de um ar-condicionado. Ele volta, coloca essa churrasqueira dentro de uma bolsa e ainda pega uma furadeira que também estava neste espaço. Em seguida, ele sobe novamente pelas grades, coloca todo o material no telhado da casa, volta e aí é o que chama a atenção. Ele consegue empurrar um aparelho de ar-condicionado que estava ligado. Nesse momento, um barulho foi feito e o proprietário da casa, claro, acordou com esse barulho. e logo em seguida, esse homem foge aqui do local justamente por causa do barulho. E tudo aconteceu aqui. Ele desceu exatamente por esse espaço, por essas grades aqui, vem engatinhando por esse caminho e chega até esse telhado. André, ali existia uma churrasqueira de alumínio. Esse homem se equilibra aqui em cima do telhado, consegue pegar a churrasqueira e volta logo em seguida. aqui está o ar-condicionado que a gente falou. Ele empurra esse ar-condicionado talvez na tentativa de entrar na residência justamente por esse espaço. Mas o barulho faz, chama muita atenção aqui dos moradores, os moradores acordam e ele termina fugindo para não ser pego. A gente conversou com a vítima, claro, além do prejuízo, né, a churrasqueira de alumínio e também a furadeira, fica aquela sensação de insegurança, o medo. Eu acordei um susto, né, o ar-condicionado desabou no pé da nossa cama. Tivemos um susto muito grande e depois fui olhar na cama e vi e foi realmente um furto, tá? Inclusive, a gente está dormindo assustado, vem na hora acontecer outra vez, né? Já entraram e outras vezes pela outra fronteira também, levando cinco pujão de gás, tá? Estão roubando nos hidrômetros, o meu da alçada já levaram dois e da vizinhança também, tá levando tudo, ninguém vê onda, né, por aqui. Estamos presos aí, os ladrões estão soltos e nós, não temos nada a ver, nós somos, os prisioneiros somos nós. André, a gente procurou a polícia militar até porque este local fica a poucos metros da rádio patrulha e a polícia mandou uma nota falando que a responsabilidade desse policiamento é do 16º Batalhão da Polícia Militar e aqui o policiamento é realizado diuturnamente por guarnições táticas, motopatrulhamento, patrulhamento a pé, via bicicleta também e o efetivo, né, segue nesse serviço reservado para o combate aos crimes nesse local. A polícia também disse que esse policiamento deve ser reforçado e que o comandante aqui da unidade já está ciente desse caso. Já a Polícia Civil de Pernambuco informou que instaurou um inquérito para investigar as denúncias de constantes furtos aqui na região. Com imagens de Jailson Guerra, Jetson Pontes para o Cidade Alerta, Pernambuco. Pai, eu acho que esse satanai na verdade queria fazer o mal. Ele empurra ali, mas eu acho que ele não queria levar o ar-condicionador. Ele empurrou só para derrubar mesmo, para fazer o mal. Vê se não é. Olha ele empurrando, olha, está vendo? Ele olha para um lado, olha para o outro. Ele empurra e vai embora. Olha lá, olha lá. Empurra, olha. E ele escala, parece o Homem-Aranha, meu amigo. Tio Chico, graças a Deus, você é um cidadão de bem. É, graças a Deus. Porque se você fosse igual a esse camarada, pisasse naquele telhado ali, não ia sobrar muita coisa do telhado, não. Graças a Deus. Viu? Que bom. Olha ali, ó. O cara pisa no telhado e o peste do telhado quebra. O meu amigo pede pano, arrocha, arrocha, casuí caixão nesse vagabundo, vai. Vagabundo sem futuro, reio de boró, godó. Apareceu no cidadão e já entra no chilindró. E hoje está com a molesta dos cachorros doidos, viu? Dos topo calangos. Olha para aí, agora apareceu o Homem-Aranha ali, aí daqui a pouco eu vou mostrar o ladrão vagalume. O cabo invadiu um prédio aqui no Recife. Ele levou a escada e as lâmpadas. É o quê? Eu já disse, é um grito, mas ele ainda está sob efeito aí do tênis. Ele ainda está sob efeito do tênis. Eu vou fazer o quê? Ele vai continuar, ó, cachorro, esse bicho está meio maluco hoje, viu? Cara, tá. Pronto, agora são todos os animais. Chega para cá. Olha, gente, outubro também é o mês de super ofertas aqui na loja do condomínio. Meu amigo, eu vou te contar, eu estive lá na loja do condomínio, passei na portinha ontem, e estava aberta. Vê para aí, estava? Então, quem vai dizer para a gente agora das ofertas é ele, Dudu do Condomínio. Gostaste da apresentação? Gostei, viu, André? Gostei. Boa noite, André, boa noite, meu povo. Tem bastante oferta para você aproveitar na loja do condomínio. Começando, pelo setor de construção. Revestimento 30x60, uma andala grigio, da Pointer. Então, para você que está pensando em trocar todo o seu revestimento final do ano, vai ter aquela festa, familiar, visita, deixa a casa naquele visual. Por apenas 25,90 o metro. Perde tempo, não. Dudu, o que mais? Lá no setor mesmo, tem essa lavadora de pressão K1 da caixa, meu povo, durabilidade. Atrás dela, André, aqui, tem essa mangueira aqui de sucção de detergente, já vai com engate, vai com tudo completo. já para facilitar lá sua limpeza, para lavar carro, moto, lavar seu tapete também, por apenas 499,90. E ali pertinho do setor de construção, temos aqui também limpa-piso da Ultraclean. Às vezes, o rejunte, está preto, está sujo, está encardido. A cerâmica, era branca, está preto, tanta sujeira, limpa-piso e resolve, por apenas 59,90 com 5 litros. E ali pertinho também do setor, temos aqui, mangueira de 20 metros, tramontina, já vai com engate, já vai com esguicho, para você aguar suas plantinhas, todo dia, por apenas 99,90. E para fechar, ventilador da Mundial de 30 centímetros, por apenas 99,90, André. Isso aí, a loja do condomínio fica ali bem pertinho do mercado da Madalena. Valeu, Dudu! Valeu, André! Um abraço para o senhor Roberto Lá, viu? Chega para cá! Atenção! Chegou a hora! O bandido! Respeitável público! O bandido invadiu um prédio ali. Ele furtou escadas e lâmpadas no bairro da Ilha do Leite. É, ao vivo, a repórter Fábio Raposo é quem vai trazer para a gente os detalhes. Ô, Fábio, é o cara, finalmente, explique para a gente. É o ladrão vagalume ou é o ladrão grilo? Porque esse pé de pano, ele parece que depois da reportagem lá do tênis com o Major André, ele ficou muito doido aqui em cima. Oi, André! Boa noite de novo para você. Eu acho que é vagalume mesmo, viu, André? Olha, a gente está aqui na rua Antônio Gomes de Freitas, aqui é o bairro da Ilha do Leite. Faz até medo da gente ficar aqui na calçada. tamanha a quantidade de vezes, André, que os prédios, residências aqui têm sido alvo desses criminosos. Essa grade aqui que o René Batista mostra, o portão do prédio, ele escalou, André, e uma das vezes que ele veio, escalou, né, de fato, fácil de entrar, mas o que pesa aqui, André, a ousadia dele de ter vindo em um intervalo de um mês cinco vezes aqui neste prédio. Imagine aí você, cinco vezes o prédio foi invadido por esses criminosos e veja, André, veja você, como eles não se inibem com nada, tem uma câmera bem aqui na entrada, né, então, logo de frente para o portão tem a câmera que registrou ali o acesso dele, tem outra câmera ali, tem câmera em tudo quanto é canto e eu vou dar uma circulada aqui, André, e você veja que a gente está além dessa lâmpada aqui, que os moradores colocaram para poder receber a nossa equipe, é a única do prédio, além dessa só a câmera a luz do nosso equipamento, da nossa câmera, porque o prédio está todo escuro, só essa aqui, você vai perceber, André, que todos os outros, né, cada bocal desse que tinha uma lâmpada, os moradores desistiram, porque todo dia compra lâmpada, repõe, olha aqui, mais câmera, tá, então, ou seja, você vê que ele entra no prédio e não se inibe com câmera mais não, e você vai percebendo, André, o bocal, cada bocal desse, onde era a lâmpada, já não tem mais, tá, aqui, ali, como eu disse, reforço essa área aqui, quando apaga a luz do nosso equipamento, tá toda escura, foi o que restou para os moradores, o morador até me disse, olha, Fábio, a gente trocou essas lâmpadas no sábado, no domingo ele veio buscar, né, então, no sábado, na verdade, ele já tinha levado, aí eles colocaram as lâmpadas de novo, no domingo furtou de novo, tem uma imagem, não sei se a gente já preparou aí, André, dele forçando também essa grade, tá, se não tem ainda, vai chegar, mas ele forçando essa grade, porque no dia, tinham as bicicletas aqui, de morador, então ele força essa grade, com muita violência, não conseguiu entrar, não conseguiu levar as bicicletas, mas aqui, mais atrás, ele, olha só, eu vou passando, vou mostrando, viu André, para você ver, bocal sem lâmpada, todas as partes sem lâmpada, bocal sem lâmpada aqui também, aqui é o quartinho onde os moradores guardam, né, o quarto de depósito do condomínio, aqui ele serrou, esse cadeado, um cadeado que ficava aqui, na verdade, em cima, serrou o cadeado que ficava embaixo, isso foi ontem, 10 da noite, isso foi, né, no domingo, 10 da noite, veja aí, serrou o cadeado daqui, serrou o cadeado, conseguiu entrar, levou as escadas de alumínio, que ficavam aqui guardadas, tem causado, é lógico, muita preocupação entre os moradores, que não tem sossego, né, é um prédio que não tem, é, funcionário, na parte da noite, e ele tem, visivelmente, se, é aproveitado disso, os moradores aqui contam que prédios vizinhos têm sofrido exatamente com essa mesma ação, deixa eu dar logo uma palavrinha aqui com a moradora, que inclusive nos assiste, André, tem muito carinho por você, né, estava falando aqui, que acompanha a Cidade Alerta todo dia, e, e, eu sou uma fã, e gosto demais da Fábia, nunca pensei de conhecer Fábia pessoalmente nessa circunstância, mas infelizmente é o que temos para hoje. Era exatamente o que eu ia pontuar, né, infelizmente, o seu condomínio, né, o seu prédio onde mora, o local que é para ser seguro, que é para ser a sua casa, né, o seu lugar de descanso, tem sido um local de preocupação, e eu queria que a senhora explicasse como é que tem sido para vocês as noites aqui, porque são frequentes, né, essas vindas desses criminosos virou algo frequente, como é que tem sido para vocês? Boa noite. Boa noite. É muito difícil, Fábia, porque, veja só, enquanto ele está só aqui por baixo, ainda, entre aspas, ainda está bom, levando lâmpada, arrombando essas coisas todas, mas o nosso medo é de chegar um morador da rua e ele abordar com uma faca e entrar dentro dos apartamentos, tá entendendo? E eu quero, assim, pedir policiamento. Olha, durante o dia eu não vou ser injusta, durante o dia eu faço academia e eu venho caminhando, eu encontro muitos policiais, mas, minha filha, à noite eu pago para quem achar um policial por aqui. Polícia militar, pelo amor de Deus, façam rondas, eram 10 horas da noite ontem, quando esse cara pulando aí, passando carros aí na rua, em dois meses, Fábia, ele já veio aqui cinco vezes esse ladrão. Quer dizer, estamos entregues às baratas, minha filha. Ele faz um tour, ele vem para esse prédio, pula para o nosso, pula para o outro, e ninguém faz nada, e a gente está nessa situação. Vocês têm justamente essas informações, né, que os prédios das Redondezas têm... Redondezas, todos temos um amigo que mora ali atrás da igrejinha, Nossa Senhora da Saúde, o nome dele é Jailson também, foi lá essa semana. Não, quer dizer, a gente não sabe, mas olha, Deus me perdoe, eu só acho que sejam esses moradores de rua, esses drogados. Essa praça mesmo aqui, essa Miguel de Cervantes, que é Fernando Figueiras, está entregue às baratas, está entendendo? Você não vê. Um coreto que tem ali, que era uma coisa assim, de valorizar o nosso bairro, para a gente sentar lá com a nossa família, aquela coisa toda, não tem como, porque virou moradia de imaginais, de drogados, moradores de rua. Quer dizer, estamos entregues às baratas, eu acho que sejam esses moradores de rua, esses drogados, que de noite saem por aqui, fazendo o que não presta, para trocar por droga. E o prédio tem o recurso de segurança, tem câmeras, a gente observa, tem câmeras espalhadas por vários pontos, mas não inibe. Não inibe, ele não tem medo de nada, minha filha, ele sabe que está sendo filmado, está entendendo? Porque ele vê as câmeras. Então agora a gente vai ficar nessa situação, como o André disse, é o ladrão vagalão, a gente agora que vai ter que ficar no escuro, porque no dia que coloca a lâmpada, ele vem, parece que ele sabe, colocou a lâmpada de manhã ou a tarde, a noite ele vem buscar, é dele, a lâmpada é dele. E o escuro que ela está falando, viu André, eu vou pedir para o René mostrar, por favor René, desliga a luz da câmera do nosso equipamento. Pronto, assim é a situação aqui do prédio, tá André? Como eu disse, o que vocês estão vendo, está iluminado por causa da luz da nossa câmera, mas para os moradores, infelizmente, restou apenas uma luz ali da entrada, porque eles colocaram, colocaram hoje, até para receber a nossa equipe, para não ficar tão escuro, mas vão ter que tirar, porque eles foram furtados, tiraram todas as lâmpadas, colocaram no sábado, no domingo voltou. Isso vai causando, inclusive, um gasto, uma despesa, fora o perigo, tem também o prejuízo, né, seu Jair? Com certeza, o mais, o perigo, que a gente está correndo aqui, como a vizinha Célia acabou de falar, ela disse tudo, infelizmente, a gente fica aqui, ao Deus dará, policiamento não existe, infelizmente, a Praça Miguel do Selvante, hoje é uma praça abandonada, onde só mora, anoiado, entendeu? E a situação aqui na Ilha do Eita, é muito complicada, esse furto não aconteceu, só nesse prédio, aconteceu no prédio vizinho também, já roubaram a lâmpada do prédio vizinho, e vários prédios aqui, o prédio vizinho também, forçaram o portão, o portão de alumínio lá também, tentar levar o portão, e a gente está ao desorar. A preocupação ao chegar aqui, como é que tem sido para vocês? Porque ontem ele veio às 10 da noite, é um horário que as pessoas ainda estão chegando em casa muitas vezes, algumas vezes foi de madrugada, o que também, as pessoas podem estar chegando em uma festa, de um aniversário durante a madrugada, como é que tem sido para vocês abrir aquele portão, chegar de carro, sem saber o que é que espera vocês aqui dentro? É, assustado, mesmo quando eu chego, eu olho sempre para os lados, desço do carro, já olho por lado, abro o portão e entro, porque de repente, você pode ser surpreendido, por um bandido desse, entendeu? Quando existiu o PPO aqui na praça, era até mais tranquilo, mas depois que o PPO saiu daí, a coisa cada vez mais se agravou, assalto constantemente, a moça que vem de lanche aqui, foi assaltada às 6 horas da manhã, outro dia, uma senhora também foi assaltada aqui de manhã, indo para a clínica aqui, foi assaltada, e sempre está tendo assalto aqui direto, o tempo todo. Vocês fazem esses registros, a polícia, se ela está ciente de que isso está acontecendo aqui no condomínio? Olha, infelizmente, da minha parte, eu nunca fiz registro nenhum, até porque o tempo da gente é tão corrido, a gente chega numa delegacia às vezes perto de um tempo, e acabou não fazendo nenhum registro. Eu recebi a informação aqui do nosso diretor, do Léo Cássio, que a gente recebeu as imagens, então está no ar, né? As imagens que a gente está exibindo aí agora, da grade, do portão, que dá acesso aos apartamentos. Então, você observa aí nas imagens, que eram as imagens que eu prometi agora há pouco, que ele força bastante essa grade, por pouco não entrou. Como disse a moradora, a grade é até mais forte do que eles pensavam, porque teve uma hora que ele praticamente se pendurou nessa grade, puxando, forçando muito. A gente até acredita que era para pegar as bicicletas que estavam aqui, bicicletas de moradores, que nem estão deixando mais, apesar dele não ter conseguido entrar, estão evitando deixar. Mas o medo maior é que ele tivesse acesso à escada, que dá acesso aos apartamentos, né? E aí, ninguém sabe o que aquele homem seria capaz de fazer. Então, é muita preocupação, André, que esses moradores estão aqui, estão aqui reunidos, embaixo do prédio. Eles estão, de fato, muito preocupados, e não é para menos, né, André? Ô, Fábio, a minha amiga aí, que é minha fã, né, que disse que gosta muito da gente e está tendo a oportunidade de conversar comigo e com você, eu queria que você colocasse o seu celular no Viva a Voz, que eu queria dar uma dica para ela e saber, né, eu vou dar um recado de volta, mas eu queria saber dela o seguinte, está no Viva a Voz já, né, Fábio? É, pois é, olha que coisa, mas não dá um abraço, não dá não, eita, que coisa, uma renda, rapaz, ó, ó, seguinte, viu minha amiga, vou, pronto, obrigado, deu para fazer a leitura labial aqui. Viu já, para não perder o começo do seu programa, quando você fala assim, é P e bola, eu já fico atento, já estou com o jantar pronto, porque dali eu não saio. Olha, vou dar uma dica para você, já já você me dá a resposta, tá certo? Eu quero dizer para você que você vai colocar a lâmpada e do ladinho mesmo do bocal, você vai botar uma ratoeira daquelas quadradinhas antigas, aquela que a gente comprava no mercado de casa amarela, bota bem do ladinho, quando ele rodar a lâmpada, taf, vai rascar o dedo do peste, você já já vai me dizer o que foi que você achou da ideia, viu? Ele nunca mais, ele vai roubar a lâmpada, esse rato dos infernos, já já, eu volto para lá com a repórter Fábio Raposo, tá bom? Agora, deixa eu dar um recado para você, meu amigo, você, minha amiga, vocês que tem carro aí, você deve estar sentindo falta do Ricardo, né? Ricardo foi para João Pessoa consertar o radiador de um gerador de uma grande empresa de lá, tá? Então você aí também, meu amigo, você que é síndico de prédio, você que tem empresa, você que tem ali o gerador, né? Todo gerador tem radiador e o radiador precisa de manutenção, seu carro precisa de manutenção, se seu carro não tiver a manutenção certa, se você não usar aqui a água desmineralizada, né? Assim que ele fala, desmineralizada, é assim que o Ricardo fala, se você não usar aqui os produtos, né? Na limpezinha, Irane, tá vendo aqui? Se você não usar, sabe o que é que vai acontecer? O radiador do seu carro, o Matoson, vai ficar assim, tá vendo? Aí você diz assim, vixe, e agora eu vou fazer o quê? Aí você vai lá na Recife, radiadores e diz assim, Ricardo, ó, seguinte, André pediu para eu vir aqui, né? Para ajeitar o radiador e pedir um descontinho, o que é que você pode fazer por mim, Ricardo, vai ajudar você. Aí quando você sai de lá, que você abrir ali, né? A tampa do motor do seu carro, você vai ver que o radiador, ó, vai ficar assim, na verdade isso aqui é o reservatório do radiador, né? Então meu amigo, olha, eu estou falando do Recife Radiadores, é uma empresa séria, que está no mercado aí há muito tempo, e todo mundo que vai lá, só volta para agradecer o Ricardo, dizer que o carro ficou filé, então, perde tempo não. Na hora que você pensar em radiadores, tio Chico, pensou em radiadores, diga aí, mais alto, pensou, pronto, eita, parece até o hospedeiro, meu Deus do céu, hospedeiro, se liga que querem comer tua oia, viu? Olha, deixa eu voltar ao bandido vagalume dos infernos, que arrombou ali um prédio, e furtou lâmpadas em uma escada na Ilha do Leite. Ô Fábio, o que foi que ela achou da ideia da ratoeira? Diga aí pra mim, só não pode contratar, né, aquele Rottweiler lá do armazém, tá? Não pode, porque o bicho não vai fazer nada. Acho que ela gostou da ideia, não foi, dona Célia? A Andrea está perguntando o que a senhora achou aí da ideia. Gostei da ideia, André, de botar a ratoeira pra pegar esse cabra safado aqui. Agora, André, eu vou lhe dizer uma coisa, eu sou mulher, mas eu não me troco por certos tipos de homem, não. Ontem eu vi uma porrada, mas como era 10 horas da noite, minha filha estava fazendo comida na cozinha, quando eu acordei com o barulho, eu achei que fosse a minha filha, mas quando hoje o cídrico puxou as imagens, eu vi que era exatamente a hora que eu vi a porrada dele, porque ele costumava vir durante a madrugada. Olha, André, eu quero deixar bem claro, eu não queria que o ML viesse aqui buscar ele, que eu não quero matar, nem que ninguém mate, não. Mas eu sou mulher, não me troco por certos tipos de homem, não. Se eu pegar ele aqui, ele vai levar uma camada de pau. No carro do ML, ele não vai sair, não, mas no carro do SAMU, ele vai sair, porque eu vou deixar ele mole de caceta aqui, pra nunca mais, aquele vagabundo, vir aqui roubar nada de ninguém. Já dá do recado, e eu espero que ele esteja... Espero que ele ou outros parceiros dele, como diz a linguagem do Matuto doido, que eu sou do interior e eu uso essa linguagem, eu espero que ou ele ou algum parceiro dele esteja assistindo, e não venha mais aqui no edifício negue, não, porque se ele vir mais uma vez, vamos pegar ele aqui, ele vai sair quebrado de caceta aqui no carro do SAMU. É o desabafo da moradora, é um desabafo de quem está revoltado, André, porque, como ela disse, no último mês, foram cinco vezes que esse prédio sofreu uma ação criminosa, e não é brincadeira, não, pra um morador, um morador que, inclusive, sai pra trabalhar, deixa o bem em casa, deixa o patrimônio, ou chega de carro, chega com medo de noite, deixa a família. Como é que tem sido essa rotina? Foi a pergunta que eu fiz pra seu Jair, eu quero lhe ouvir também, pra vocês, porque chega e entra com medo, não tem como não ter um certo receio ao chegar em casa. Boa noite. Boa noite. Pois é, eu costumo, vez ou outra, chegar de madrugada, né, aí, depois desses ocorridos aí, eu vou me policiar mais com relação a isso, até porque a gente vai entrar, não sabe o que vai se deparar, né. Então, assim, a insegurança está muito grande aqui, nesse bairro, apesar de ser um bairro aqui central, né, do Recife, mas, completamente largado aí, depois das dez horas, você não vê movimentação de polícia nem nada, não. Essas praças aqui, que é central aqui também, tudo largado assim também, sabe, então... O que me indigna particularmente, é porque a gente tem, eu já disse isso outras vezes, a gente tem medo de andar em nossa cidade, ou seja, qual for o local, mas quando a gente chega em casa, é o lugar que a gente deveria, pelo menos, se sentir seguro, né, é tipo assim, ah, cheguei em casa, graças a Deus. E neste caso, vocês chegam em casa e nem esse suspiro dá pra ter, porque não sabe se aqui na área de baixo vai ter o ladrão, o vagabundo vai estar aqui embaixo, se ele conseguiu se esconder na escada, se de madrugada ele vai conseguir entrar, Deus o livre, mas é muito assustador, né? Exatamente, aí a gente fica com essa situação de insegurança aqui, e a gente precisa que coloque mais policiamento aí, né, tipo, depois desses horários assim, porque as moradias ficam mais vulneráveis, justamente nesses momentos, que é de pouco pico de policiamento, sabe, aí também é um prédio que tem tudo aberto ali, eles passam, vê uma vulnerabilidade melhor, aí resolve fazer o que estão fazendo aí, e já foram mais de cinco tentativas aqui, e estão nessa situação, né? Muito obrigada, viu? Muito obrigada, é isso, viu, André? A gente fica aqui com um desabafo dos moradores, um desabafo da dona Célia, que ontem, às 10 da noite, ouviu o barulho dele, mas não imaginava que era ele, ela disse que desce, se escuta de novo, desce, pega ele aqui embaixo, e a gente vai dizer o que, André? O que é que a gente diz ao morador que passa por uma situação dessa? Porque é muita revolta, então a gente acaba, não tem o que dizer, não, é escutar esse desabafo mesmo, e fazer um reforço, pedir a polícia que faça um reforço aqui nessa área, André. A ela, que ela é da Arminha, viu, Fábio? E diga a ela que eu espero ela aqui, para dar um abraço apertado, né? Coloca caju e castanha aí, vai, arrocha, menino, vai! Vagabundo sem futuro, reio de borogodó, apareceu no cidadão e já entra no chilindró. Olha, hoje é aniversário do meu amigo Delmares, um abraço para você, grande Delmares, queria mandar um abraço para o meu amiguinho Caio, que é o filho de Ketlin, lá de São Paulo, aldeia e síndico do condomínio Interville, lá de Gravatá, Dona Terezinha de Olinda, que é sogra do meu amigo Urbano, o Gordinho, ele é conhecido como Gordinho Simpatia, lá do Bairro do Palo Amarelo, ó. Aliás, um abraço para você também, sua família, viu, Urbano? Um abraço também para Lito, Ângela e Letícia do IPCEP, meu amigo Arroz, a esposa dele, Micheline, Binho da Cruzada e a esposa dele, e o amigo Ureia, que viajou ontem para os Estados Unidos, comissário Silvio também, pede um abraço para a filha dele, Rafael, que está fazendo aniversário hoje, também um abraço para Laércio do Abacaxi, e Leandro Bezerra, que é motorista de uma empresa lá de Gravatá. Também Sandra da Pamonha, que me pediu um abraço no último domingo, e o meu amigo Cabeça, que é o gerente da loja lá do Shopping Tacarona. Cabeça, abraço forte para você, e eu não posso esquecer de mandar um abraço para ela, Meire Lanús, que ganhou...